Vamos cuidar, cara Meu Deus do céu, cara Meu Deus, Alex Quase pegou em ti, cara O que foi isso, cara? Quase pegou em ti, cara Caramba, que lugar sinistro, pessoal Olha só esse mato, Alex Pegou o mato aqui, cara Matagueira, né? Cara, nunca gravei aqui Lenda nova no canal, pessoal Já vai deixando o like aí Se inscrevendo no canal Pra quem não é inscrito, comentando Lenda nova e assustadora No canal Cara, que matagueira, Alex A casa tá lá, Alex A casa tá lá, Alex A casa tá lá, Alex Aproximado pelo meu lado, cara Eu não vou de bater hoje Olha, chega no telhado da casa, cara Caiu Caramba Caramba Só olha que lugar sinistro Olha onde nós estamos Inacreditável Caramba, cara Ô, Alex, tu sabe a lenda aqui do local? Sei Eu sei, já vou apontar já aqui pra... Galera Salve aí, pessoal Bem-vindos aí a mais um vídeo Tá eu e o Alex aqui E ele vai contar a lenda que eu não sei da história aqui da casa Eu vim explorar junto com ele essa casa aqui hoje E ele vai tá apontando aí pra vocês A lenda, tá, pessoal? Então, Alex Qual que é a lenda aqui do local? Eu vou colocar aqui Não, eu já faço aqui, ó Segura aí que eu já Já conto o pessoal mesmo que tá aqui Salve, galera É um prazer aí estar no canal do Leonay Bem-vindo, pessoal, a mais um vídeo Na, é o seguinte Esse lugar aqui, cara É uma história muito tremenda Morava um casal aqui O rapaz foi trabalhar Mas só que ele desconfiava que tava sendo traído, né? O que acontece? Ele saiu do serviço Ele veio mais cedo E deu de cara com a esposa dele E com a amante aqui dentro dessa casa O que acontece, cara? Ele acabou, tá? O cara que tava aqui com a mulher Conseguiu dar no pé E a mulher ficou pra tentar Resolvendo a conversa com ele Mas não teve jeito, tá? O que acontece? Ele acabou matando a sua esposa E pra ninguém descobrir, tá? Desse assassinato aí Ele acabou enterrando ela no quintal Caramba! Aqui no quintal, cara Aqui mesmo Mas durante um certo tempo A família começou a mandar mensagem pra ela Tá? Começou a entrar em contato com ela E eles não tinham retorno nenhum dela No entanto, certo dia acabaram vindo aqui, né? Viu o que aconteceu? Tentar conversar com ela aqui E o que acontece Não encontraram ela E ele veio, jogou Jogou papo ali Que ela foi embora Eles foram pra casa A família dela Desconfiaram Então chamaram a polícia E mandaram a polícia Vim aqui Fazer um, né? Fazer uma investigação aqui E dar uma olhada nessa casa Porque também Eles sentiam Muito cheiro de podre Tá? A polícia veio aqui Acabaram descobrindo Ela tava enterrada no quintal O lugar exato Onde ela foi enterrada aqui Eu não sei Tá? Mas uma coisa Eu vou falar pra vocês Eu gravei aqui E foi o pior pesadelo da minha vida Um lugar terrível Tá? E hoje é isso aí Galera, nós estamos aqui E vamos fazer aí Uma investigaçãozinha completa Nessa casa hoje Junto eu e o Elionai Beleza? O cara é terrível, tá? Caramba, Alex Que história pesada, cara Pesada demais Meu Deus, pessoal Fiquei, cara Assustado com a história Ela foi enterrada aqui Aqui, Alex? Foi enterrada aqui no quintal, tá? Caramba, cara Foi enterrada aqui no quintal, então? Isso Não sei te dizer o local É, não dá pra saber aonde, né? Não tem como saber Olha o Matagal que tá aqui também Meu Deus, cara Que me passou esse local aqui Essa história dessa lenda Ela também não sabe Mas é um... Há um tempo atrás Até essa que até passou, né? Sim O jornal tem a história disso aqui Vamos subir lá, cara Olha ali Ah, e eu não sei se tem ainda Você trouxe troca dois? Eu trouxe Se eu não me engano, cara Tem um carro lá, ó Abandonado lá em cima Tem um carro lá? Tem um carro abandonado lá em cima Já vai passar a cabeça aí, né? Quero ver se tem energia aqui Ela foi enterrada Olha só Olha de cara já Olha aí, pessoal Tem energia Oscilando bastante Tá oscilando um pouco já É sinal que... É sinal que alguma coisa tem O corpo dela tá por perto aqui O espírito dela, né? É ela que assombra aqui? É ela É ela? Aham É ela porque... Ele foi preso, né? Ele foi preso então Ele não morreu, apenas ela, sabe? Aham Hum Escultou vozes? Tô tomando vozes? Tô tomando vozes Capaz? Sim, sim Tô tomando vendedor A cara do seu O que foi isso Alex? Meu Deus, mas já no início cara Meu Deus Cara do céu Alex Depois eu vou ter que dar um replay aqui para ver cara, eu acho que veio de dentro para fora Alex Cara que mosquitado, esqueci de passar repelente Ah Deixa eu ver Ah É Ah E mordendo tudo por dentro da mãe Acredita Ah tá cheio de formiga Alex É né? Aham Olha um carro ali pessoal Olha só cara Cara Cara, tem muito pneu longo aqui Alex É, também Cara, era para ter passado repelente cara Ah, um pneu do meu papo Ah, um Cetroen ó Caramba cara Tem um carro na garagem Galera, desculpa as imagens aí travadas Salve Salve Cuida 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 Já foi quase Atingido aqui Cara, tem muito pneu longo Cara, devia ter passado repelente cara Meu Deus cara Salve Meu Deus pessoal Com licença Olha ali Olha o K2 Olha ali Olha ali É a energia forte que tem aqui Aham Olha o K2 As amigas pararam de me morder Meu Deus Olha só como está a casa Olha só Olha só Eu me lembro que o cara aqui É um barulho aqui Alex Caramba Caramba Pega a minha câmera aqui Pega aqui Ela vem lá de dentro Caramba Pega Houve um barulho aqui Alex Olha 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 Caramba Ui Quase que eu caio Olha Olha Ah 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 Cara que perigoso Ah Ai cara Ah Estou tudo picado Esquecimos de passar Olha Aqui é outro quartinho Aqui ó Aqui o que é? Outro quarto Outro quarto aqui? Caramba Caramba Aqui também Alex Olha Aqui o banheiro pessoal Olha Está vendo? Na real É uma casa pequena Mas O que tem nessa casa Cara Valeu do céu Meu Deus do céu Cara Valeu do céu Meu Deus do céu Cara Valeu do céu Do céu Tu viu Alex? Cara Eu acho Tu veio daqui cara Esse espírito está trancado aqui Não quer que desmanche essa casa Eu acho Tá Caramba Tá querendo Agredir tudo cara Tá vendo? Tá perigoso aqui Tá atacando? Alguma coisa está acontecendo Sim Tá atacando Tá atacando cara Meu Deus Ah Aqui também tem uma pecinha aqui É cara Essa porta estava Tava presa aqui Como vinha Essa porta batia demais Essa porta aqui? É Ela batia demais Essa porta aqui mesmo Ah essa aqui é para cachorro Beber água Olha as formigas Cuidado cara Vai subir no tênis Meu Deus do céu Meu Deus Alex Quase pegou em ti cara O caldo O que foi isso cara? Quase pegou em ti cara O caldo O caldo Meu Deus do céu Meu Deus Alex Quase pegou em ti cara O caldo Que foi isso cara? Quase pegou em ti cara Cara eu te juro Quase pegou em ti Cara eu te juro Quase pegou em ti Tá perigoso demais aqui cara Tá perigoso demais Cuidado cuidado Meu Deus pessoal Estamos sendo atacados o tempo inteiro cara Cara, estou me sentindo mal aqui dentro, Alex Cara, está muito perigoso aqui, pessoal Você está tentando fazer mal para todo mundo Quanto pegou em mim, cara? Tu viu? Meu Deus do céu, cara Quanto pegou em mim? Veio de cima, cara Quanto pegou em mim, cara? Veio de cima, Alex Cara, nós temos que ir O Rio K2 Sim Cendi Por que você está fazendo isso? Olha Quem é você? Estou estourando Estou estourando Caramba, cara Ó Parou A mulher que foi enterrada aqui no quintal Olha só o perigo aqui, Alex Escutou? Escutou? Barulhinho? Meu Deus, cara Está muito perigoso, cara Essa porta fechou em ti, cara Se machucou? Não, cara Não, não Fechou leve, ainda bem Fechou leve? Não, fechou leve Cara do céu Caramba, cara Vamos encerrar esse vídeo aqui Tá Está perigoso aqui, né? Perigoso demais Cara do céu, Alex Vem 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 Está muito perigoso, cara Está caindo tudo Olha Essa casa aqui Tem que cuidar com o prego, cara Sim Sim, eu mostrei o carro ali Meu Deus, eu assinei o carro É, é um Citroën Meu Deus, né? É da Citroën? Não sei que carro que é É, porque quando aconteceu foi abandonado tudo É, né? É Olha que tristeza, né, cara Deixaram até o carro para trás, né? Olha, tudo, 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 tudo Caramba Então é isso aí Pessoal Vamos estar finalizando o vídeo aqui Se inscreve no canal do Alex aí, tá? Vai estar sempre na descrição E é isso aí, pessoal A gente se encontra aí no próximo vídeo Se inscreve no canal aí É Deixa seu like Seu comentário Que é muito bem-vindo Forte abraço, pessoal Tamo junto Valeu Tchau Tchau